Oi pessoal, sou o Cartola e vou mostrar pra vocês hoje como soldar plástico. Nunca mais jogue nada de plástico fora. Vamos lá. Bom, aquela super bondezinha que você bota pra colar plástico não serve pra nada, né? Aquilo ali vai soltar com grande facilidade, vai quebrar de novo. Aquilo não é realmente soldar, você vai precisar de um ferro de solda. Vou ligar o meu aqui na tomada pra começar a esquentar. E o que eu vou mostrar pra vocês é com esse pedaço aqui de cano de PVC, pra ilustrar, tá? Tá completamente cortado aqui. E nesse aqui eu já fiz, inclusive dei uma lixada aqui pra ficar mais lisinho e tal. E tá impossível quebrar de novo, tá? Absolutamente resistente. Nem sempre eu consigo fazer assim, eu tô aprendendo também. Mas já fiz várias coisas. Vou mostrar pra vocês aí algumas coisas que eu já fiz, tá? Aqui uma solda no baldão de roupa suja de plástico. Tava rachado de fora a fora aqui quase. Eu já tinha feito essa remendazinha aqui. Mas quando a gente entulhava muito de roupa aqui por cima, aqui começava a abrir tudo aqui. Não ia durar muito tempo. Fiz hoje aqui. Já entulhei, empurrei a roupa toda por cima. Fiz só por fora, não fiz por dentro. Parece bem firme. Aqui é uma gaveta de geladeira. Três pontos aqui, por fora e por dentro, pra ficar bem resistente. Cadê o outro? Outro aqui. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Aqui o meu PVC. Aberto. E vou mostrar agora o processo básico pra vocês, tá? O ferro de solda. Esse ferro era pontudo. Eu dei umas marteladas na ponta dele e uma limada pra deixar a cabeça tipo uma chave de fenda. Poderia ter pego uma chave de fenda também velha, cortado a ponta dela e botado aqui, tirado os parafusos, né? Mas o ideal é que seja uma ponta assim, não pontuda. Apesar de que eu já fiz com ponta pontuda também, mas não fica tão firme e tão bom. Então o processo básico é, coloca o plástico na posição que ele tem que ficar, certo? Pra isso, talvez, em alguns casos, seja interessante usar uma superbonda, uma cola instantânea. Que aí ela mantém na posição pra você não errar, né? Aqui eu tô até conseguindo manter na posição. Então o que que a gente vai fazer? Começa a derreter e dá uma empurradinha pra frente. O PVC tem a característica de ir ficando preto assim. Isso não acontece com todos os plásticos que eu tô soldando. Alguns mantêm sua cor original tranquilo. Mas, sei lá, eu não entendo muito desses polímeros aí. Sei que os plásticos são todos diferentes, né? Tem inúmeros tipos de plástico. E pelo que eu tô vendo, alguns estão ficando pretos assim com esse calor. Não sei explicar porquê. Mas realmente prejudica um pouco o acabamento. Então vocês vejam que é rapidinho, né? A gente vai fazendo essas ondinhas aqui. O tanto que você vai penetrar no plástico pra derreter e empurrar vai depender da grossura, da espessura do plástico que você tá soldando. Aqui eu tenho uma espessura bem razoável, né? Um Tupperware, por exemplo, de cozinha, não tem tanta espessura assim. Então você tem que tomar cuidado pra não vazar. E vou mostrar mais de pertinho aqui, então. Por dentro. Vou fazer dos dois lados. Pra ficar realmente bem firme. Em alguns casos em que a peça não vai sofrer muita tensão e tal, você pode até, de repente, fazer de um lado só. Às vezes um dos lados também tem que encaixar exatamente em algum lugarzinho. Então você não pode deixar essa costura, né? Que fica um relevo ali. Mas eu recomendo que vocês sempre testem se ficou forte o suficiente pra pressão que ele vai sofrer depois. Eu já soldei uma cadeirinha de criança, de plástico, né? Dei pra uma moça, sem testar antes. E ela comentou que a cadeirinha quebrou na primeira sentada. Então, vamos aprendendo. Depois disso, tá pronto. O básico. Aqui o processo básico é esse. Você pode fazer isso em muitos lugares. E aí, nesse aqui eu testei. Dar uma alisada com ferro de solda e depois lixei. Talvez porque a espessura seja muito grande. Então, eu entrei bastante nele. A solda ficou lá pra dentro. Mas já teve caso de eu dar uma alisada assim e perceber que a coisa ficou mais fraca. Na hora que eu forcei pra testar se tava rígido, ele soltou. Outra coisa importante, ó. Depois a gente checa se tá frio. E aí, esse aqui ainda tá morno. Não sei se é bom eu forçar ainda pra testar. Quando tiver frio, você pode testar a força que você achar necessário aplicar pra ver se vai aguentar o uso que você vai fazer. Outros macetes, que eu não costumo usar sempre, é você botar um aramezinho aqui, né? De um lado até o outro. Isso aqui, se for haver uma pressão assim, no plástico, você pode botar um metalzinho desse aqui. Aí você vai esquentando ele com o ferro de solda. De modo a penetrar no seu plástico. Depois que penetrou, você pode até dar uma guaribada por cima. E aí você pode fazer com outro plástico, né? Tem aqui um lacre que eu posso usar pra cobrir. Como se fosse uma solda mesmo, né? Aqui, parecido com o processo de solda de estanho, que a gente traz a solda, derrete ela pra soldar a peça. Outro cuidado interessante é que vocês usem alguma máscara, principalmente se forem fazer isso com alguma frequência. Porque essa fumaça que sai do plástico, ela é tóxica. E esse plástico adicional que eu coloco aqui, eu também poderia colocar simplesmente direto aqui na solda pra reforçar aqui por cima. Em alguns casos o plástico é muito fino, o ferro acaba furando, fica um buraquinho. Então é interessante você vir com outro plástico por cima e botar mais material ali pra viabilizar a firmeza na solda ali. Eu inclusive já usei algumas vezes esses plásticozinhos aqui que são de garrafa. Garrafa PET, né? Que solda da tampa ali, a tampa sai. Fica esse negocinho aqui. Tem várias cores, você pode pegar a cor mais adequada ao que você tá soldando. E aí vai fazendo. Vamos fazer um pouquinho com ele aqui. Já usei isso, por exemplo, no balde que eu soldei. Essas coisas que vazam, você tem que dar um pouco mais de atenção, testar se ainda tá vazando e talvez botar um pouco mais de plástico pra vedar realmente. Então a cor diferente aqui é legal pra mostrar que eu tô botando mais material por cima aqui realmente. Mas pra um acabamento mais legalzinho, o ideal seria botar da mesma cor do material de baixo, certo? E aí eu vou derretendo até perceber que eu tô derretendo o material de cima junto com o material de baixo. Que é o que vai fazer a solda mesmo. Ok? E outra opção de arame também, quando for ter uma pressão também pra soltar as partes, né? Você pode fazer um arame tipo assim, tipo um ganchinho. Esse arame pode ser um clips de papel. Um arame como se usa também em concreto. Pra fazer um muro você não faz só de cimento, só de tijolo. Botar arame em dentro. E aí você... Derrete ele também. Aquece ele pra ele entrar no... No plástico, certo? E aí ele vai ajudar também nessa pressão de separar novamente os dois lados. E novamente, se necessário, se você julgar necessário, nesse caso do arame eu acho que sempre é necessário, sempre é legal, você bota mais um plásticozinho por cima. Deixa eu tentar tirar essa casquinha aqui que fica no PVC. Daí a gente bota mais por cima aqui. Pronto, isso aqui foi o meu exemplo didático. Sem muito acabamento, pra mostrar os dois arames e a solda como ficou por fora, por dentro. Por dentro eu deixei aquele formato básico, né? Das ondinhas ali que já seguram bastante. Nesse caso aqui já tinha segurado bastante. Já tá super forte. Essa aqui então que já tá mais seca, eu não consigo quebrar de jeito nenhum. Já machuquei até o pulso aqui, fazendo força. E tá super firme. Uma sandália feminina. Vou usar primeiro essa colinha aqui. Pra botar no lugar. Pra não ter que ficar segurando muito. Tá aí colado. Vou tentar mostrar agora a diferença da cola e da solda, né? Tá colado? Vamos ver se tá firme. Soltou, né? Soltou a cola. Agora vamos fazer a solda. Esse lado ficou bom. O outro tá soltando um pouco, vou refazer. Mas é basicamente isso aí. Então pessoal, o processo é esse. O ferro de solda não precisa ser muito forte. Pode ser o mais vagabundinho possível. Ferro de 25 watts. Baratinho. Que é pra derreter plástico, né? Esses ferros em geral são feitos pra derreter um metal chamado estanho. Então se ele derrete o estanho, qualquer um dos vagabundos vai derreter o plástico. E aí você pode economizar o seu dinheirinho. Boa solda pra vocês e até a próxima. Boa solda pra vocês.